DJ MJ, revelação da putaria, porra, pode bater no peito e falar aí, ó É o DJ MJ aqui na putaria, severamente O MJ tá no vale, olhando pra bunda dela, os Mandela comem solto, os mena balançam brela Vem joga na tereca, vem joga na tereca, vem joga na tereca, o MJ de história Vem joga na tereca, vem joga na tereca, vem joga na tereca, vem joga na tereca, vem joga na tereca O MJ de história, é poucas ideias, o MJ de história, é poucas ideias É o MJ SP, o menor tá galudão É o MJ SP, o menor tá galudão Mulher, tu vai tomar firme, socadão no bucetão Mulher, tu vai tomar firme, socadão no bucetão É soca, soca na tereca, tu tá putezão É soca, soca na tereca, tu tá putezão É o MJ SP, vai tacar no jereca É o MJ SP, vai tacar no jereca DJ MJ, revelação da putaria Porra, pode bater no peito e falar aí É o DJ MJ, aquela putaria severamente O MJ tá no vale, olhando pra bunda dela Os Mandela comem solto, os menos balançam brela Vem joga na tereca, vem joga na tereca Vem joga na tereca, o MJ de história É o MJ SP, o menor tá galudão É o MJ SP, o menor tá galudão Mulher, tu vai tomar firme, socadão no bucetão É soca, soca na tereca, tu tá putezão É soca, soca na tereca, tu tá putezão É o MJ SP, vai tacar no jereca É o MJ SP, vai tacar no jereca